Olá, veja os destaques de hoje no Umbra Notícias. Empresas defensoras do kit Covid vão ter que pagar multa milionária depois de publicar material publicitário que citavam os possíveis benefícios do tratamento precoce. Maio Amarelo, ações da Polícia Rodoviária Federal ajudam a conscientizar as pessoas sobre a importância da educação no trânsito. A escolha do nome Maio Amarelo possui relação com as cores das placas de sinalização de trânsito que indicam atenção e precaução. Meteoro cruza perto de aeronave no céu gaúcho sobre a cidade de Tramandaí, no litoral norte. A gente vai falar também sobre o pioneirismo e a inovação na educação em Nova Santa Rita com as chamadas Salas Makers. Nossa comunidade escolar está extremamente agradecida com as Salas Maker em virtude de que o conceito da Sala Maker é exatamente esse. É o mão na massa, é faça você mesmo. E você vai ver ainda, nossa equipe faz um passeio pelo Jardim Botânico, o local conserva espécies nativas do Rio Grande do Sul. A diversidade da flora é a principal característica do Jardim Botânico. Todas as plantas são identificadas e acompanhadas durante todo o crescimento. É agora, no Ubranotícias. Você já ouviu falar no Maio Amarelo? Essa é uma campanha mundial que tem como objetivo reduzir os acidentes no trânsito. Aqui no Brasil, esse movimento está na décima edição e a Polícia Rodoviária Federal é uma das apoiadoras da campanha. No trânsito, escolha a vida. Esse é o tema deste ano do Maio Amarelo. Essa campanha é mundial e tem como objetivo chamar a atenção da população sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito. A escolha do nome Maio Amarelo possui relação com as cores das placas de sinalização de trânsito que indicam atenção e precaução. Aqui no Brasil, a campanha já está na décima edição e uma das principais apoiadoras é a Polícia Rodoviária Federal. A instituição tem realizado ao longo do mês várias ações, como reforço na fiscalização nas rodovias, realização de palestras e campanhas educativas. Também indo nas empresas, muitos dos trabalhadores utilizam de motos ou veículos nesse translado da empresa até a casa. Então é importante falar da necessidade do uso do cinto de segurança, do respeito às normas de segurança, o respeito aos limites de velocidade. Então a Polícia Rodoviária Federal também aumentou a fiscalização nas rodovias. Então a gente faz aquela fiscalização clássica da Polícia Rodoviária Federal, unindo a isso a questão de conversar sobre o Maio Amarelo. Em apenas 24 dias foram alcançadas mais de 24 mil pessoas aqui no estado. As escolas gaúchas também são um dos principais focos dos policiais. Desde ir até as escolas e conversar com as crianças, que é algo que a gente acredita muito que faça diferença. A gente está plantando uma sementinha que mais para frente a gente espera que germine. Só no ano passado, 336 pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas e mais de 5 mil ficaram feridas. A colisão frontal é um dos acidentes que mais causam mortes. É importantíssimo a gente trabalhar o quê? Trabalhar a conscientização das pessoas. Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir reduzir esses números. Infelizmente, nós não conseguimos colocar um policial em cada curva, em cada reta das rodovias aqui do estado. Só com a ajuda de todo mundo, todo mundo conscientizado e assumindo a sua responsabilidade, é que a gente consegue baixar esses números. Grande parte das mortes e feridos no trânsito poderiam ser evitados se cada motorista ou pedestre fizesse sua parte. Por isso, a importância da campanha. A conscientização deve vir de cada um. Os responsáveis por publicar material publicitário que citavam os possíveis benefícios do tratamento precoce contra a Covid-19 vão ter que pagar 55 milhões de reais. A decisão foi tomada pela Justiça Federal aqui do estado. Médicos pela Vida vai ter que pagar 10 milhões de reais. Vita Medic, Unialpha e GJA Participações receberam uma multa de 45 milhões. As empresas podem recorrer das decisões. Na pandemia de Covid-19, essas empresas utilizaram da publicidade para estimular que pessoas usassem o kit Covid. O Barri Sul abriu nesta semana a seleção para mais de 900 vagas de estágio no Rio Grande do Sul. Vamos conferir. A seleção vai ser realizada de forma online através do site do CERS. Ao todo, são 918 oportunidades em 321 municípios do estado. As inscrições são totalmente de graça e podem ser feitas até o dia 5 de junho. Todas as vagas são para estudantes do ensino superior. E os cursos com mais oportunidades são bacharelado e tecnólogo em administração, ciências contábeis e ciências econômicas. Porto Alegre é a cidade com o maior número de vagas. São 218, além do cadastro reserva. A bolsa auxílio mensal será de R$ 1.859,40 nos primeiros 90 dias de estágio. Depois disso, vai passar a ser de mais de R$ 2.000. Os estudantes que já têm cadastro no site do CERS podem se inscrever diretamente. Já quem não tem o cadastro, precisa fazer antes de se candidatar. De acordo com o edital, o estágio vai ser de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Sendo assim, 30 horas semanais. A prova do processo seletivo deve ser realizada no dia 11 de junho. Dá uma olhada nessas imagens. O observatório Heller-Yang de Itacoara registrou a passagem de um meteoro sobre a cidade de Tramandaí, no litoral gaúcho. Só que, no vídeo, o meteoro passa bem coladinho de um avião. De acordo com o professor Carlos Fernando Yang, responsável pelo observatório, a imagem dá a impressão de que o corpo celeste cruza bem de perto a trajetória de uma aeronave. Mas havia uma distância de cerca de 25 quilômetros. A aeronave partiu de Porto Alegre por volta de 8 horas da noite e tinha como destino Lisboa, em Portugal. Ainda conforme o professor, o meteoro visto sobre Tramandaí, no litoral norte, faz parte de um asteroide ou cometa que ainda não é conhecido. A cidade de Nova Santa Rita, aqui na região metropolitana, foi a primeira do Estado a implementar nas escolas municipais as chamadas Salas Makers. A gente vai conferir agora, na reportagem do Rafael Rezende, como que essa inovação funciona na prática. A Sara tem 13 anos e é uma das alunas que mais gosta das atividades nas Salas Makers no município. Para ela, estimular a criatividade é muito importante para o presente e para o futuro. Eu sou muito criativa, então eu gosto muito de fazer as coisas com a minha própria mão. Então, e a Salamaker tem muito disso, de faça você mesmo, que é dut yourself. Então, eu gosto muito de mexer com a minha mão, botar tudo a teoria na prática. Então, realmente me ajudou muito no meu dia a dia e acho que isso eu vou levar para uma empresa futura, para o meu trabalho profissionalmente. Assim como a Sara, o Davi também é um entusiasta das aulas Makers. Ele entende que essa inovação desperta o seu pensamento criativo. A gente consegue aprender a estimular a nossa criatividade, a pensar fora da caixa. Nova Santa Rita foi a pioneira na implementação dessa tecnologia nas escolas aqui no Rio Grande do Sul. As estruturas são equipadas com kit de ferramentas, material didático e três máquinas de fabricação. Uma é a 3D, que faz peças. Peças, o que tu pensar, ela faz, ela fabrica. Depois tem a corte a laser, que a corte a laser, a gente usa mais é para madeira. E depois tem a plotter, a plotter de recorte, que ela pode tanto recortar quanto desenhar. Então, ela faz adesivo, recorta papel, enfim, faz bastante coisa. As atividades são baseadas no movimento Faça Você Mesmo, que incentiva os estudantes a criar, experimentar e compartilhar soluções, mesmo sem um conhecimento prévio. Cada peça como essa demora cerca de uma hora para ficar pronta. No caso dos fósseis dos dinossauros, eles foram tirados de dentro dessa trilha de aprendizagem do terceiro ano. Cada turma recebe uma trilha diferente, para continuar sempre evoluindo. A nossa comunidade escolar está extremamente agradecida com as salas maker, em virtude de que o conceito da sala maker é exatamente esse. É o mão na massa, é Faça Você Mesmo. Então, com o suporte das máquinas, os alunos estão encantados. É uma nova forma de aprender. Aqui a gente trabalha as trilhas, que já vem, algumas já vêm prontas, e alguns projetos que eu, os outros professores, também trabalhamos aqui com os alunos. Temos todos os alunos, desde o pré até o nono ano. Um desses projetos foi desenvolvido nas aulas de ciências. A ideia foi criar foguetes com partes feitas justamente nas máquinas das salas makers. E essa iniciativa agradou os estudantes. Eu gosto de ciências, e para fazer um foguete foi fácil. O Sr. Marcos disse ali como era para fazer, recortar a garrafa PET, fita, papel. A gente fez, a gente decorou, a gente botou um balão com água no fundo da garrafa para fazer peso, encheu mais ou menos um terço de água no interior da garrafa e fez pressão com o monômetro, a bomba de ar com o monômetro, fez o ar, comprimiu a água e decolou. A implementação das salas está prestes a completar um ano no mês de julho. A gente sabe que hoje o foco é da tecnologia, então a gente vê a criatividade, o desenvolvimento, até mesmo na fala, nas expressões que eles utilizam e até mesmo principalmente na questão das disciplinas. Neste período, o investimento pioneiro já trouxe bons frutos para a educação na cidade e conquistou o carinho dos alunos. Tanto que eles gostam que eles pegam, às vezes eles estão terminando o trabalho e já estão me perguntando quando é que eles vão voltar de novo. Mas sim, é uma inovação. Eu até julgo que é até mais assim do que a questão Estado. Eu já digo até para o nível Brasil, essa questão da sala maker. Eu vejo já hoje essa sala maker como uma nova forma de educação. Fugir daquela questão quadro, caderno, não, vem para cá, faz o projeto. Estamos muito felizes com essa receptividade dos alunos e estamos aí implantando cada vez mais as salas makers em outras escolas também. Futuramente, Nova Santa Rita terão todas as salas makers. Todas as escolas terão as salas makers. Você vai conhecer agora o Jardim Botânico de Porto Alegre, um espaço que conserva as belezas naturais do nosso Estado. Recentemente, o local passou a contar com exposições e também com um meliponário. Reportagem da Carol Soares. Rio Grande do Sul. Quanta diversidade de flora e fauna cabe nesse Estado de grande extensão territorial. O Jardim Botânico de Porto Alegre conserva boa parte das espécies vegetais nativas de lugares como os biomas Pampa e a Mata Atlântica. Um passeio para se encantar com as belezas naturais que estão por toda parte. O lugar é maravilhoso. Eu gostei, gostei do museu, gostei muito ali na ponte, no lago. Um lugar muito agradável para vir com a família. Árvores de grande e pequeno porte, que formam uma vegetação que se reflete nos lagos, produzindo uma paisagem que traz uma boa sensação para os visitantes. A diversidade da flora é a principal característica do Jardim Botânico. Todas as plantas são identificadas e acompanhadas durante todo o crescimento. A maior parte delas é nativa do Rio Grande do Sul, como araucária, muito encontrada nos campos de cima da serra. As araucárias são florestas ombrófilas, que são os campos de cima da serra. Nós temos ali as florestas de araucária, que é uma espécie protegida. Nós temos aqui vários exemplares que são tombados na coleção. E a união das plantas com os animais traz o equilíbrio que a natureza precisa. No Museu de Ciências Naturais temos a representação disso. Esse é o lobo-guará, espécie que antes era muito encontrada no Rio Grande do Sul. Agora está ameaçada de extinção e raramente é vista. Eles ocorrem mais nos campos de cima da serra, onde foram avistados pelas últimas vezes. Enfim, é um caníde de grande porte, extremamente importante, e que encontra num status de ameaça criticamente ameaçado. São vários painéis espalhados pela exposição. Cada um conta um pouco das características de espécies encontradas no estado e do habitat que elas vivem. Nós vamos ter o ambiente de mata, as espécies que ocorrem em ambiente de mata, as áreas úmidas, os banhados, as espécies que ocorrem nos banhados, nos campos também. Então, aqui nós vamos ter alguns representantes, alguns apenas representantes da fauna e da flora desses ambientes naturais. O Gabriel já é frequentador do Jardim Botânico. Com apenas quatro anos, ele já tem os lugares e as atividades preferidas. Na copa que se mexeu. Eu gostei de fazer um piquenique. O serpentário que encantou o Gabriel pode ser visitado por todos no Jardim Botânico. Ele possui cobras nativas do estado gaúcho, como as jararacas e a cobra verde. Elas chegaram até aqui encontradas por moradores que capturaram e trouxeram para cá. Mas algumas não são vistas no Rio Grande do Sul e são provenientes de apreensões ilegais. A exposição delas tem um objetivo nobre, a conscientização. Nós temos aqui para a exposição justamente para trabalhar a questão educativa, de mostrar quais são as espécies nativas que ocorrem no estado do Rio Grande do Sul, falar um pouco sobre a importância dos hábitats, da conservação dessas espécies. E também chamar atenção sobre as espécies exóticas, sobre o tráfico de animais, não incentivar esse tipo de situação que é ilícita. Recentemente, o Jardim Botânico passou a ter um meliponário, uma abelha sem ferrão. Espécies que desenvolvem um importante papel para a conservação de outras. Elas foram capturadas aqui no mesmo ambiente, porque elas ocorrem naturalmente aqui. Essas caixinhas, elas tinham uma isca com esse cenário mais educativo. É realmente sensibilizar as pessoas, os visitantes, quanto à importância das abelhas nativas sem ferrão. O papel importante que essas espécies de insetos têm para a conservação da biodiversidade, para a polização de plantas, para a alimentação. O Jardim Botânico fica aberto para visitação de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde, com muita biodiversidade para conhecer. Não se esquece, hein? Logo mais, às nove da noite, tem o Jornal da Cultura, com as informações do Brasil e do mundo. O Boa Notícias de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Bom final de semana! Música 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 Legenda Adriana Zanotto